Alexandre XRE300 Mais um vídeo da minha rotina, dia a dia Será que aconteceu com essas motos aí? Normalmente micro empresários lá do interior do estado Vem pra cá, pra capital, compram essas motos usadas E levam pra revender lá no interior Muita areia os caminhões jogando aqui Logo de início eu pensei que era um reboque da polícia, né? Que fazem blitz, recolhe uma certa quantidade de motos Até bater a meta, né? Que leva pro depósito Por um lado é bom Porque se a sua moto tava roubada, né? E o bandido foi pego ali de surpresa, né? Sua moto é recuperada, né? Também é bom se for pego, por exemplo Uma pessoa que não é habilitada, né? Que pode provocar acidentes E por outro lado O lado O lado Considerado ruim É que às vezes tem um pai de família que tá ali com o documento atrasado Tá trabalhando Tentando conseguir o dinheiro Não consegue pagar Não consegue pagar o documento da moto Porque tá faltando comida em casa Tá faltando tudo em casa E o dinheiro é pouco E... Da desespero do pai de família Aí a moto ainda é subtraída Pelo próprio governo Na minha opinião Isso é roubo Se o ladrão não tem o direito de subtrair sua moto O governo também não E se ele subtrair É ladrão também Me desculpe Quem faz parte do governo e da polícia Isso é só a minha opinião Se o cara tá com o documento atrasado Ele tá sujeito a multa E não a apreensão do veículo Pois o veículo não é roubado O veículo é dele Ele comprou Pertence a ele É patrimônio dele E o fato do documento estar atrasado Isso não impõe Perigo a terceiros É muito semáforo Júnior Uma vez aqui tava engarrafamento arretado Aí eu me lembrei que tinha que pegar dinheiro Aí eu olhei pro banco Eu já tava pensando em pular aqui Esse... Essa divisória aí Esqueci o nome Aí quando eu olhei pra frente No semáforo lá na frente Eu já tinha Duas motos tarrocando Os caras olhando pra mim Só esperando eu pular ali Em direção ao banco Acho que eles... Na cabeça deles eu... Seria algum... Estava querendo roubar o banco Sei lá, alguma coisa assim Aí eu olhei pra ele Desistir na hora de... De pular ali o canteiro E... E pegar... Sacar dinheiro no banco Aqui na minha porta O trânsito tava todo parado mesmo Agora o problema de eu pular ali, né? Mas é uma situação... Eu entendo do lado dos policiais, né? É uma situação meio sinistra, né? O cara numa XRE preta Olhando pro banco Salve pra galera do... da moto West Fica aqui à direita Também para o meu amigo Pedro da Grafica Ponto... Ponto... Um... Graf... E aí? Uai... O cara adiantou ali... Aqui estamos chegando no trânsito pesado próximo ao aeroporto se você quer conferir esse trânsito aí assista ao próximo vídeo valeu